E aí, gente, boa noite. Não, boa noite não. É, boa noite sim, que aqui em Barbaro Hills é boa noite. Beleza? Mamador de rola. Que isso, cara? Family Flames. Eu tô gravando, não fala essas coisas não. Depois eu tô lascado pra editar. Danada, viado. Eu sou o líder da partida, vocês têm que me seguir, tá? Porque eu sou pro player. Aí vai dar tudo certo. Sabe aquele time loud? Então, eu que criei. Mas eu não quis participar. Ah, bota fé. Entendi, mano. Danada! Tem aqui, homem. Tem aqui, homem. Ai, meu Deus. Tem aqui, homem. Levei a... Neon daí. Boa. E dei dano a mais ninguém. Último jogador vivo. Ranquei 55 do carinha lá de cabelo azul e preto. Ai, meu Deus. Eu confesso que isso aqui foi vacilo meu, tá, gente? Desculpa. Eu sei o que precisa ser feito. Isso aqui é eco, né? Vou dar lá na cabeça deles, ó. Granada! É aqui, homem. É aqui, homem. Cuidado. Dei dano, hein? Ficou granadinha também. Rapaz, esse homem é louco mesmo. Dei dano. Dei vim e ternuiu. Dá o tiro, confio. Lava de prana. Fala lançada. Dois suprimentos. Putz, o cara só teleporte. Marmota. Tu é de Minas, Zezé? Pior que não, mano. Não, eu acho que não. Uai, tiro uma armota da unha. Uai, sei não, sou. Ah, tá. Céu. Recarrega. Spike plantado. Viraram. Putz, droga. O Brian. Recarregando. Meu Deus, que isso. Aqui, ó. Leão tá aqui em cima. Céu. Um suprimido. Putz, a vitória tá de doze. Leão tá de doze. Cuidado. Boa, as frutas. Pega doze. Ferrou pra nós. Ralando aí, ralando aí. Não, mata todo mundo. Tira a arma deles. Quase. Falei pra você correr. Você não quis? Fiquem vivo. Quero a vida dele. Agora vai dar bom. Isso aqui é rank, né? Ah, jogar set. Taca a granadinha ali. Vou jogar primeiro o robozinho. Se ver alguém, eu jogo a granadinha. Não, não, não. Taca a granadinha. Na onde? Lá no meio? Granada! Ninguém. É meio? Ah, né? Virando ar. É a cobertura. Lá vai, cara. Passa. Lá vai, cara. Correram, medrosos. Pegaram o Spike, né? Correu. Olha, meio. Tô ouvindo os... Que isso, irmão? Não é à toa que vocês vão no meu time, irmão. Que isso? Tô ficando nervoso, cara. Puxa. Uma piscina ali. Dá cara aí, não. Cuidado que eles podem estar de OP. Ninguém. Cuidado aí, rei. Fica, cara. Tô lascado. Sem giro desgramar. Último jogador vivo. Confio no clutch. Spike plantado. Que é isso, cara? Deu um tiro só? E em mim foi a mesma coisa. Sobrou só uma setenta. Vai pra matar na testa, é louco, ué. Como é, mano? Vai pra matar na testa só um mesmo. Não, então, cê é louco. Mas o cara tava de Phantom. Sem carro. Taca a granada ainda, né? Aham. Tô gastando. Ninguém nunca aparece aí. Ricar, ricar. Granada! Vou atacar. Aí, de novo, mano. Que isso? Esses caras são muito rantos, véi. Tem B. Tá, puxa. Levei eu ali, hein? Eles vão temer. Spike plantada. Parasita. É um pouco de jogador vivo. Que isso, irmão? Cabuloso esses caras, hein? Caralho, 134, tá neon, vendo? Vou jogar o robôzinho aí. Depois de jogar nada, na hora que eles botarem a cara, eu vou jogar bazuca. Bota a cara, não. Deixa o robôzinho ver se tem alguém. Lá é mais fácil pra ele se acertar do que você acertar ele. Pega ele. Granada! Tudo lá. Tudo lá, tudo lá. Eu levei um, levei um, levei a reina. Putz, sou ruim de mira. B. Spike no chão, meio. Spike meio. Eu vou passar a 6. Você não matará meus aliados. Ai, 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 mano. Foi dar uma largada. Vai, cala a boca. Vamos ver o que eu vou dar. Ah, meu Deus. Restam 30 segundos. Boa, Rick. Calma. Ah, qual foi? Valeu, 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 valeu. O que que é Vandal? Eu odeio. Eu acho que eu sou a única pessoa desse jogo que odeia Vandal. O que foi? Pede, eu copo para tu, eu copo para tu. Já comprei. Ó, o Gecko pode lutar, hein? Cuidado. Cara, sem vergonha. Mas ele é um bosta. Não, calma aí, se ele luta ali e pega nós aqui, ó, os caras da cara e mata nós. Da cara não, fica escondido aí, ó. Confia, aqui é caldo líder. Ah, vamos ver se o líder tá bom aí. Olha na A aí, hein? Nada A. Tá. Dá nada. Da cara não. Tirei 30 de todo mundo. Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Algo localizado no marco. É mais. Ha! Morreu. Spike no chão, A. Granada! Lá vai, Caixa. Lá vai, Caixa. Renda, cadê? Céu, céu. Putz, que isso, irmão? Pega a Vandal pra mim, pega a Vandal Reis. Pega a Vandal Reis. Que isso, cara? Mas veja bem, tudo é questão de estatística. Se você apertar B e ver do lado direito as armas, a Guardian é que mais arranca dano. Só que ela não atira seguida igual a Vandal. Céu, louco. Que mitada, hein? Dá cara não. Não falou tarde. Granada! Tô entrando B aqui, hein? Entrando B. Não sei, cara. Fica carregando. Cuidado que eles podem vir aí, ô robô. Spike no chão. Tem aqui. Ah? Tem sim, né? Spike plantado. Pnei tudo na 6. Meu Deus. Não colocou nada. 74 e 26 na... Cuidado que assiste, hein? Tem que ir rápido, rapaz. Cesta um inimigo. Tá aqui no fundo. Lá vai cá. Lá vai cá. Ué, meu. Só na viação. Uh! Ult pronto. Eu sou a Neto que eu sou o líder da partida. Cê é louco. Tá certo. Comissões motoras estão ok. 100 que humanas ficam. Preciso de arma. Preciso de arma. Ah, B. Todo mundo poderia lutar. Agora vai ser uma... Paragaiá. Ei, ei. Ei. A gente tem que matar a primeira sede lá do time, hein? Que ela pode levantar alguém. Sede daqui. Não fica dando a cara, não. Porque você tem que levantar alguém. Dá cara, não. Bombinho já foi. É aqui. Dá nada. Tem aqui. Corre! Não, não. É ele. Ah! Ah! Corre, 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 corre. Tô puta! Foi dada a largada. Cuidado, Rony. Putz, cara. Como assim eu não matei? Devei dois, devei dois, devei dois. Tem o meio. Nossa reina até FK. Calma, sim. Nossa reina até FK. Spike plantado. Levanta alguém. Vai ter que correr um ali, né? Ah, não tem como não. Cuidado, mei. Vai ver. Bora, reina. Pera. Tem que terminar aqui. Cortando a visão. Voltou. Putz! Essa foi o vacilo, hein, mano? Alguém tem skis. Vou andar pra pra esse. Valeu. Vou pegar meio. É B. 104 do Yoru, 105 do G, com 94 da C e 19 da Neon. Todo mundo me abre. Cuidado aí. Ali. Dois lá no final do bombo, lá. Os dois. Resta um ínimo. Último jogador vivo. Nossa, pensei que tinha plantado aí. Vai que foi mal. Vou plantar. Não tinha o que fazer. Você tava sem vida. Vamos planejar depois executar. Essa foi o vacilo, hein, mano? A gente tem que ganhar esses dois últimos, hein? Não, a gente vai ganhar, confia. 100k. Tá com o robôzinho. Não tem dinheiro. Aí é pique. Jogar granatos. Calma, calma. Calma, calma. Monstro, assolta! Aqui. Granada! Putz, cara. Se eu tivesse carma na mão, levava todo mundo ali. Só segura, só segura. Boa, segura. Que isso, irmão? Que isso? Que visível, cara. Que maravilha, velho. Apelão demais. Minha mina tava jogando, tá ligado? Por isso que eu tava... Lá ele com a versão fiada, cara. Nossa, eu não vi o que eu fiquei, ó, parado? Tava fazendo bagulho na arma aqui, tá ligado? Vi mesmo. Aí eu voltei agora. Minha mina que pegou pra jogar. Pô, seu amor é boa, hein? Bota ela de novo aí. Tá dando certo. Vou jogar o carrinho, calma. Cuidado que a Sage lá revive. Pompinho já foi. Todo mundo, mano. Todo mundo ali. E aí? Foi mal. Todo mundo ali. Ô, nossa, Raze. Sage, revive eu, se tiver como. Quem é o próximo? Eu tô bem ali. Cuidado que o ouro pode usar teleporta. Um B. Garagem. Ele vai virar, ó. Não, deixa eu virar e cê me salva. Eles estavam virando mesmo. Tenta me reviver, Sage. Tão no B, tão no B. Ah, vai te lascada. Pode virar, Raze. Aí cês me fogem. Não, tá tranquilo. Com certeza. Nem me viu. Valeu. Pegou a cordinha aí, ó. Na direita. Essa é um inimigo. Tá aí. Valeu, 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 valeu. Massu. Droga. Troca de lado. Agora que a gente faz a feira. Agora é meu momento, hein. Quero ver, hein. Quero ver, hein, reina. Brilha. Brilha, reina. Brilha. Pelo amor de Deus, rapaz. Pelo amor de Deus. Não aguento mais perder ranqueada, não, irmão. Que isso, irmão. Para com essas coisas aí, eu troto. Liga agora, hein. Lá, 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 lá. E o ouro apareceu. Só tô lançada. Recarregando. Barreira criada. Recarregando. 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 Planta. Queria saber pegar o próprio Spike. Dá nada. Você é foda, truta. Recarregando. Localizando o bem. Vamos. Manda avisar. Recarregando. Tem Spike pra mim. Alguém. Último jogador do Kip. Resta muito. Resta muito. Resta muito. Resta muito. Granada. Resta muito. Resta muito. Resta muito. Cerrado de piscina. Que é isso, irmão. Que partida maravilhosa. É agora, hein, rapaziada. A gente tá perdendo. Não, tão perdendo. Mas é agora, hein. Eles tão sem colete, sem boss nenhum. Bora entrar. Regaçando o Kip. Acelera. Eles vão querer economizar, não. E vai rolar. Independente. Nós leva aí do mesmo jeito. Quase levar muito. Eu tirei 100. Calma aí, fi. Calma aí. Vem pra vorel, não. Granada. Ah, meu Deus, viado. Ah, nossa, viado. Se eu ficar em cima do batulho e ele me cegar um burro. Vira, 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 vira. Pela nossa base, pra nossa base. Alguém pegou a budada que eu tava? Não. E aí, vêncio? Já sabia era essa erro. Olha o outro cavalando ali. O que? Ele te cegou. Se eu ficar em cima da gosma e ele me cegar um burro. Tá ligado, né? Sim. Porque você tá em cima da gosma. Não. Toda eu tá em cima e o bagulho já me cegar. Eu já morro de automática. Posso tá... O que é que eu tá céu? Tá ligado? Recarregando. Costa? Que porra que é essa? O que é que eu tava aqui? Tá podinho. Tem que entrar. Oi? Tá. Calma, não posso ir nem agora. Restam 30 segundos. Recarregando. Puts. Spike no chão. Valeu. Tem que plantar, tem que plantar. Boa. Isso é não. Isso é não. Bora aqui, bora aqui. Na hora, né? Ô, Dom, você gosta dessa arma aí? Acho ela ruim demais. Falei ficar na resposta da Spike pra nós aí, rapaz. Puts. Cuidado, Costa. Puts, cara. Inimigo no ar. Puts, que isso, cara? Bangando, parça. Cuidado aí. Cada um vai em um lugar, cara. Acabando com ele. Inimigo no ar. Ô, louco, nós é foda, irmão. Que isso? Vou acabar com eles. Enquanto isso, sobreviva. Partida de maluco, troto. Vem cá, amiga. Hora de explodir o ego daquele ouro. Granada. Levei o meu. Foi dada a largada. Vai, cara. Lá vai, cara. Vai, porra. Caiu. Resta um inimigo. Crescário eliminado. Magistral. Que isso, cara? Que isso? Esse daqui é meu time, mano. Pô, acho que a gente deveria dar um nome pro nosso grupo. Poderia chamar... Léod. Pode ser. Tu criou a Laod e a Léod. É, é. Léod. Agora nós é Léod. Mas não tem nada a ver com a Laod, não, sabe? Puts, cara. Que maravilha. Glória dos atacantes. Ganhamos, rapaz. Coisa boa. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.